Papel e tinta na mão desses alunos se transformam em obra de arte. A professora Wiliene ensinou a eles uma nova técnica durante o minicurso Marmorizado e Papel Artesanal, oferecido pela FAOP. É uma técnica que usa uma emulsão à base de algas, pó de algas marinhas, conhecida como musgo irlandês, e tinta acrílica. E dá um efeito maravilhoso, o pessoal fica encantado. E trouxemos também o papel artesanal. O papel artesanal já pensando no meio ambiente, na preservação. Então a gente usa paras, restos de caixa, papelão, caixas de ovo, pente de ovos. E estamos ensinando como reaproveitar esses materiais que são jogados na natureza, sendo que a gente pode ter uma outra utilidade, um outro fim. Após o processo de criação, os papéis ficam expostos ao sol. Esta etapa até parece uma exposição ao ar livre. Sibeli acredita que a técnica pode também ser agregada ao trabalho que ela realiza como restauradora. Quando se trabalha com papel, sempre se precisa obturar, se precisa fazer enxertos. E o papel artesanal supre essa necessidade. E o marmorizado, muitas vezes a gente tem que restaurar um livro com uma capa que é marmorizada. E muitas vezes você precisa fazer uma complementação ou substituir. Então, além do lado artesanal, que eu acho que é maravilhoso, que é uma fonte de renda a mais. Além desse, outros minicursos foram realizados no Núcleo de Conservação e Restauro da FAOP. O professor Leandro Mello dirigiu a oficina de conservação fotográfica. No último dia, os integrantes aprenderam sobre a limpeza nas fotografias de papel. E quem gosta de restauração em gesso, estudou com a professora Rosinha a arte do restauro. Eles observaram a técnica, restauraram imagens e, por último, deram cor e vida a uma peça branca, aplicando todo o conhecimento adquirido. Essas e outras atividades fazem parte da programação do seminário. O seminário é um momento que a Fundação de Arte de Ouro Preto promove anualmente. Esse encontro de diversos profissionais, especialistas, estudantes interessados na área para reflexões, troca de ideias, de experiência, aprendizado. Nesse momento onde a gente pode tanto mostrar, falar um pouco do que a gente desenvolve dentro da escola, nessa área, dentro do curso técnico em conservação e restauro, como também trazer para casa especialistas e reflexões importantes e necessárias para o desenvolvimento da área no país.